Poderiam citar 5 músicas da vida de vocês que não são tão badaladas? Eu poderia ficar aqui citando 700 músicas da minha vida que não são badaladas. Deixa eu tentar lembrar. Que não são tão badaladas. She's Tight, do Ship Trick. Rat Bat Blue, do The Purple. Stupid Questions, do New Model Army. Down Down, do Status Quo. E Cuts You Up, do Peter Morf. Mas Down Down é bastante conhecida, não é? É, mas não é muito badalada, não. A música badalada do Status Quo é aquela versão de Rockin' All Over The World. Tá, então deixa eu ver aí. Eu não estou entendendo o conceito da badalada. O conceito badalada, Paulo, são músicas que são as músicas da nossa vida, mas não são hits que furaram a bolha. Por exemplo, eu adoro o de Humble Pie, Black Coffee, que inclusive coloquei aí na playlist. Gosto muito de uma música triste pra caramba, que fala de despedida de amigos. The White Line, uma música Fire World To You, que coloquei também aí como uma das músicas. Gosto muito de Heroes, de Motorhead, que é, na verdade, de Debbie Bowie. É a versão, né? É a versão. E a amo, tem uma música do Toto, que claríssimas pessoas conhecem esse álbum, que pra mim é o melhor álbum em todos os sentidos de Toto. Que é o álbum que se chama Tambu, e a música se chama I Will Remember. Recomendo muito. E outro dia, por coincidência, eu estava conversando com o Felipe Andrioni, e ele me disse, cara, também é o meu álbum favorito, e essa música é a Doro. Acho que eu falei de todas já. Aí, bom, posso falar de um monte de bandas espanholas. Aliás, quero comentar uma banda espanhola. Cinco só, Paulo, tá bom. Quanto uma, mas então vou falar, então. Escuta uma banda espanhola que se chama Heróis del Silêncio. Heróis del Silêncio. Escutem isso. A música se chama Heróis del Yenda. A música se chama Heróis del Silêncio. Tchau. Obrigado.